Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos... O que é que é hoje? Quase o dia mais aleatório da semana. Hoje é dia de SBS, mas não é meu. Hoje é o oficial de Eiichiro Oda. Exatamente. Perguntas enviadas por um bando de louco, que são vocês, respondidas pelo mestrão, criador de One Piece. Pra quem não sabe, o SBS original de Eiichiro Oda sai a cada novo volume. Compilam-se ali os capítulos, é feito um novo volume. Acabou de sair o volume 100 e temos perguntas e respostas pra lá de curiosas. Eu fiz ontem um vídeo sobre os cartões VivreCard, que são databooks em formatos de cartões. Ficou enorme o vídeo, eu tive até que cortar algumas partes. E eu vou complementar nesse vídeo, porque o SBS tem informações bem legais, mas foi um tanto quanto curto. Outras perguntas meio aleatórias que as pessoas mandam. Então eu vou complementar aqui com algumas infos do VivreCard de ontem, inclusive da One Piece Magazine também, que desenhou umas coisas bem interessantes. Podemos até começar com a One Piece Magazine, que desenhou a fruta do Dalton e a do Crocodile. Olha que maravilha! A fruta do Dalton é uma fruta do boi, do touro, do gado. Gostei, mas a do Crocodile é simplesmente demais. Esse visual de cacto, como é que o Crocodile conseguiu comer a suna, a sunonomi. E eu achei simplesmente incrível o visual desta fruta. Infelizmente não apareceu na série. E aí o Oda nos brindou agora com esse visual da One Piece Magazine. Não consegui achar mais nada com relevância da One Piece Magazine. Não saiu tanta informação na internet desta vez. E geralmente essa revista é bem rechada com infos, mas só havia essas duas frutas. Agora, continuando do cartão VivreCard de ontem, antes de entrarmos no SBS, vou colocar alguns pontos bem rápidos aqui. Podemos falar do King, que ele ficou impressionado com a força do Kaido e decidiu se juntar a ele por conta de quão poderoso a fera era. Isso realmente vai de encontro que talvez o King queira algum tipo de vingança contra aqueles que apagaram sua raça. Porque o Kaido quer destruir o mundo. O Kaido quer queimar o mundo inteiro. Faz sentido ele se juntar simplesmente pela força do Kaido. Aí temos essa parte que eu achei maravilhosa. Eu comentei ontem, mas não custa falar. Ele foi com o Kaido em direção ao Marineford, mas foi parado pelos piratas do Ruivo. O Queen e o Jack não ter essa informação no cartão VivreCard. E isso é de veras curioso. Talvez esse encontro do Shanks com o Kaido não tenha sido um mero diálogo. Um brinde, um saque. Pode ter rolado um confronto sim, galera. Mais uma informação bem interessante aqui do cartão VivreCard. É que Luffy é o primeiro adversário que Kaido vê como digno de lutar a sério. Dez de Odeio. Então ele está muito feliz e animado agora. Se não tivesse jogado o Luffy de um precipício. Jogou o Luffy da ilha, como é que ele está animado? Mas isso aqui já foi comprovado quando ele viu ali aqueles personagens por detrás do Luffy. Creio que não seja nada novo. Realmente ele está empolgado com o que o Luffy pode vir a mostrar. Mas tem aquela incógnita de Joy Boy. Você não pode se tornar Joy Boy. Enfim. Bom, os punidores do Killer, aquelas armas dele, criam ondas de choque na velocidade do som, causando danos internos ao Kaido. Eu falei isso no review quando o Killer utilizou aquele golpe. E aquele efeito de estar cortando ali o Kaido realmente foi meramente visual por conta da alta velocidade. Mas causou danos internos, né? Passa para dentro da pele grossa do Kaido realmente causa danos. Esse poder do Killer eu achei de veras curioso. Agora uma informação aqui muito legal. Sengoku não cuidou apenas do Corazon. Mas foi ele que cuidou do Drake também. Logo após a queda da tripulação do seu pai. Você lembram que aparece o Lau pequenininho no navio e tem um criança? Aquele é o Drake. E tinha essa dúvida de quem tinha pego o Drake. Eu sempre achei que fosse a Tsuru, porque ela estava ali. Mas a Tsuru também ajudou, com toda certeza. Quem adotou o Drake foi o Sengoku. Então informação novíssima e quentíssima sobre o passado desses personagens se conectando. Corazon, Lau e Drake. Todos unidos por Sengoku. Aí o cartão do Onimaru, olha que coisa curiosa. Confirma, entre aspas aqui né. Que após a morte de Oden, seu mestre foi matar Kaido. Mas morreu tentando. Então o Onimaru foi deixado sozinho. O que não é verdade. Porque vimos o Shimaru preso. E não vimos o que aconteceu após a sua fuga. E tem essa diferença da timeline. O flashback da Yamato criança parece ser há 20 anos. Mas é dito que o Shimaru resistiu até 18 anos atrás. Tá meio estranho. Que não tá batendo algumas informações sobre a queda de Ushimaru. O cartão confirma que ele morreu tentando após a queda de Oden. Mas não é o que diz o flashback da Yamato. Ele estava vivo ali. E depois não vimos realmente o desfecho de como foi esse confronto. Pode estar morto. Grandes chances realmente de estar morto. Mas ainda tem um ponto de interrogação. Aí se o Oda quiser utilizar isso futuramente. E também confirma aqui no Viver Card que as algemas da Yamato tinha Kairoseki. Só que Yamato mais velho. Yamato criança não. Porque o Shimaru cortou igual manteiga aquelas algemas quando ela era criança. E nunca vimos ninguém cortar Kairoseki. Tá bom? Então as algemas que o Luffy retirou. Que inclusive também eram explosivas. Tinha tudo nessa algema. Mesmo assim lutou contra o Ace utilizando algemas de Kairoseki. Yamato é forte pra caramba. Agora entrando um pouquinho no SBS. Vamos lá. Perguntaram para o Oda se o Anokune. O país de Uano. É baseado no Japão. E o Oda disse que sim. O protótipo do mapa de Uano. É referente ao arquipélago japonês. E a ilha Oni. Ou Onigashima. Seria onde fica Hokkaido. Mas ele precisava alterar algumas partes do terreno. E por isso ficou com o mapa que conhecemos atualmente. Mas esse aí era pra ser o mapa original. E foi todo baseado no arquipélago japonês. Coisa que já sabíamos. Afinal o ano todo é baseado no Japão. Só que Neon Piece tem esses encontros simétricos demais. O país parece um tanto quanto montado. Como Wars no puxador de continência. Talvez tenha configurado de alguma forma. Outra pergunta curiosa. Essa aqui eu não tinha percebido hein galera. Vou ser sincero pra vocês. Na capital das flores. Vemos essa pessoa. É Shinobu como homem. Eu confesso que eu vi essa cena. Achei que era Shinobu. Não tinha reparado que realmente parece um homem. E é um homem mesmo. Não sei porque o Oda fez isso. Colocou um easter egg ali. Mas ele diz que. Essa pessoa que aparece. É o irmão mais velho da Shinobu. Seu nome é Shinobu o que? Ou Shinosuke. Ele amava a sua irmã e sabia que Shinobu seria a caçada e morta. Por ser uma renegada. Após deixar os ninjas. Então ele mesmo também se tornou um renegado. Protegendo a sua irmã enquanto agia como um samurai Kozuki. Deve ser curioso. Não tinha me ligado nisso. Nem notado que era um homem. Apesar que eu lembro de ter recebido algumas mensagens. De Shinobu está um pouco diferente. Mas eu achei que era por conta da sua beleza madura. Então temos o irmão da Shinobu perdido aqui em Wano. E eu espero que dê as caras. E falando nesse ponto de irmão. Eu pensava que o Oda um dia. Quem sabe pode acontecer. Mas dele canonizar aí o Kumadori da Sipnane. Como sendo de Wano. Quem sabe sendo irmão do Kanjuro. Porque são bem parecidos. O Kumadori não tem um nome completo revelado. Pode ser quem sabe da família dos Kurozumi. Mas temos a mãe dele. Parece a Shinobu a mãe dele. Mas se chama Kumadori. E o Mambaco. E a mãe do Kumadori também era uma assassina. Então poderia né. O Kumadori é bem parecido aí. Com o visual do Kanjuro. Acho que nunca perguntaram no SBS. Porque se perguntar o Oda fala. Não, é irmão. Eles são parentes. É Kurozumi também. Esses membros aí da Sipnane. E falando da Sipis. Um fã perguntou para o Oda. O quão forte e poderoso é a Cypherpool. E o Oda disse que todo esse grupo. É uma espécie de polícia secreta. Um grupo de espiões. Ou seja. Pessoas que trabalham as sombras do governo. E o público em geral conhece apenas da Sipi 1 a Sipi 8. Quanto maior o número. Mais importante é a tarefa atribuída. O lendário Sipi 9. A Sipi 9. Tem o privilégio de eliminar pessoas que estão no caminho do governo. E é um grupo de assassinos que não deveria existir. Já a Sipi Zero. A polícia secreta série 0. É diferente. Está diretamente sob o comando dos dragões celestiais. E por agirem sob suas ordens. São os mais fortes. Uau. Eu espero ver um confronto. Dos membros da Sipi acontecendo. Já rolou uma vez em um filme. Mas um filme não é canônico. Eu quero ver na série. Quero ver o quão poderosos eles são. Os membros da Sipi 9 já eram fortes. Mas pré-timeskip e o pós-timeskip. O power-up está aí na Sipi Zero. Inclusive o Rob Lute está na área de novo. Não acho que o Luffy enfrente ele novamente. O Oda não costuma reutilizar vilões. Mas Oda confirma que a Cypher Pool Zero. Realmente trabalha com os dragões celestiais. E eu chuto que esses dragões celestiais. Obviamente é o próprio Gorosei. Por estarem próximos do Gorosei. Devem ser realmente poderosíssimos. Nível o quê? Nível almirante será esses personagens? O Oda não tem tempo de nivelar. Colocar poder. Colocar lutas para mostrar. Mas deveriam ser bem fortes. Considerando a proximidade deles com os líderes do mundo. Aí pediram para desenhar a Robin. Com 40 e 60 anos. Onde tudo deu certo e onde tudo deu errado. Onde tudo deu certo. Ela fala. Deve ser legal ser jovem. Com 60 anos. Você vai se juntar a mim para investigar algo? Então ela continua sendo uma arqueóloga. Investigando as coisas. Agora quando tudo dá errado na vida dela. 40 anos. Meus livros. Eu joguei todos eles fora. 60 anos. Aquele garoto. Quanto você quer por ele. Nossa senhora. A Robin virou tipo uma madre Carmel com 60 anos. É muito legal essas versões que o Oda faz dos personagens. Ele já fez de grande parte dos chapéus de palha. Eu espero que ele continue até para fora da tripulação do Luffy. Fazendo com o Kid. Fazendo com o Lau. Seria de veras curioso. Mas está aí a Robin quando tudo deu certo e quando tudo deu errado na sua vida. Aí alguém finalmente perguntou para o Oda. Por que a Kumanami da Black Maria é meio parecida com uma smile? E o Oda disse que realmente entende o que as pessoas pensam. E que a forma híbrida que aparece naquela parte não deveria ter duas faces com a aranha e com Black Maria. Ou seja, aquela é a forma híbrida dela. No entanto, não existe uma regra clara para as transformações. Zoans, consulte o Chopper. Ou seja, falou eu tenho caneta e faço do jeito que eu quiser. Assim como o Chopper manipulou suas transformações. Isto também é possível para os outros. Opa, aqui já entramos num campo completamente novo. Black Maria também sente que se tornar uma mulher aranha completa não é nada bonito. Então ela deve ter usado algumas drogas para mudar a sua forma híbrida. Aqui seria o natural. E o Oda desenhou aqui como é que seria ela na sua forma híbrida natural. Olha isso que interessante galera. Então quer dizer que as Rumble Balls podem funcionar para outros usuários. Eu creio que as Rumble Balls não funcionem nesse ponto. Porque o Chopper fez especificamente para ele sua fruta. Mas pode ser configurado para outros usuários. E foi isso que o Oda explicou aqui. Essa forma maluca da Black Maria. Que ela tomou drogas e conseguiu. Tomou drogas né. É igual o Zoro. Tem que chamar Proherd para essa galera aí. Ela tomou uns veneno aí. Uns anabolizantes. Uns asteroides né. Tomou os asteroides. E ficou com essa forma maluca que parece uma smile. Curioso isso. Ainda acho que as Rumble Balls não afetam outros usuários. Mas o Chopper pode configurá-las para fazer funcionar em qualquer um. Ou seja. O Chopper pode realmente ter um exército de grandíssimos aliados. Zoando. Claro se entrar um Zoando no bando. Como quem? Como o Yamato. O Yamato tem uma Zoando poderosa. Divindade guardiã. Eu não acho que o Yamato seja um membro oficial dos chapéus de palha. Mas temporária. O Yamato pode entrar como temporária. E o... Mas o Chopper também não usaria. O Oda não usaria. Ele só usou isso aí para explicar porque que a Black Maria é diferente. Ele queria desenhar ela bonitona. E mantendo aquela face da aranha. Mesmo assim. Tomara que ele explore um pouquinho mais sobre quem forneceu esses remédios para a Black Maria alcançar essa transformação. O único personagem dentro do ano é o Queen. Ou o Caesar de alguma forma conseguiu entregar isso ali dentro do ano. Agora essa pergunta aqui é legal. Perguntaram para o Oda sobre a arma do Kaido. Se ela tem um nome e um grau. E o Oda até desenhou ela a versão humana aqui. Aí o Oda disse o seguinte. O nome da arma é Hasai Kai. Uma referência aos oito mandamentos do budismo. Que combina com os oito trigramas. O trovão de oito trigramas que é o Haimei Haken. Então a arma se chama Hasai Kai. Não tem ranking. Não tem grau. Ou seja, não é uma das doze lendárias. Mas a fala final do Oda aqui. Mas se Kaido deixar para trás. Também vai ser chamada de arma lendária. Uau. Então quer dizer que o Kaido vai... Pode ser uma dica de que realmente o Kaido abandone essa arma. Porque ele vai encontrar o que ele quer. E vai morrer de alguma forma. Muitas perguntas, poucas respostas. E as respostas do Oda geralmente aqui. São coisas que ele deixa dicas para a obra. A arma não tem ranking. Mas se Kaido deixar para trás. Também vai ser chamada de lendária. Eu gostei disso aqui. Gostei mesmo. Eu realmente consigo ver alguma coisa acontecer. Sendo com o Kaido e a sua arma ficando para trás. Yamato pode... É muito grande para Yamato usar o Kanabo do Kaido. Muito grande, né? Não sei, galera. Eu gostei disso aqui. Não é uma arma ranqueada. Mas convenhamos que já derrotou algumas lendas aí. Como o Luffy e o Oden com apenas um hit. E aguentou bem, né? Aguentou a paulada. Adorei isso daqui. Então, Hassaikai. Uma arma lendária que só vai se tornar lendária quando o Kaido deixar para trás. Aí fica ambíguo a interpretação. Que Kaido pode abandonar a sua arma e deixar de lutar. Se tornar um pai de verdade. Ou pode vir até mesmo a morrer. E sua arma ficar ali no seu túmulo. Como ficou a do Barba Branca. Enfim, revelada a arma do Kaido. Aí essas perguntas aqui são as que eu gosto. Porque o Oden responde brincando. Mas elas são muito importantes, hein, galera? O fã perguntou o seguinte. Eu no Jardim de Infância sempre uso o Togen Shirataki e o Kamusari para ficar mais forte. Para quem não sabe, o Togen Shirataki é o golpe que o Oden usou para ferir o Kaido. E o Kamusari é o golpe que o Hodder usou no Oden. Que ele nem encostou que mandou o Oden longe. E o Oden respondeu assim. Uau! Pegue leve com o Haki do Conquistador. Ou seja, são golpes imbuídos com o Haki do Conquistador. O do Oden tinha o Haki do Conquistador. Aí você para por um minuto para pensar quem feriu o Kaido. O Zoro. Com o seu Azura. E o Kaido flerta e fala. Você tem Haki do Rei? Então sim, meus amigos. O Azura tem Haki do Rei. Mas confirmado. Porque os dois golpes aqui utilizam o Haki do Conquistador. Eu adoro quando o Oden responde dessa forma. Aí um pouquinho, indo um pouquinho mais longe. Vamos lá. O Togen Shirataki. Golpe que feriu o Kaido. Haki do Rei. Beleza. O Zoro também feriu o Kaido da mesma forma. O Kaido ainda perguntou se ele tinha. Tem que ter para conseguir ferir. Então foi Haki do Rei. E temos o Kamuzari. Que é o golpe do Roger. Que é um completo absurdo. Mandou o Oden. Sabe o que está faltando agora, galera? O Luffy precisa de um golpe novo nomeado. Utilizando o Haki do Rei. E se você lembrar bem. Logo quando o Luffy é derrotado. Que ele cai da ilha de Onigashima. O Kaido, ele tira sarro. Ele brinca com o Luffy. Ele fala Gomu Gomu o quê? Tipo, tirando sarro? Que Gomu Gomu é esse que você vai usar? Esse golpe que o Kaido tirou sarro. É certamente o golpe nomeado do Luffy. Com o revestimento do Haki do Rei. Podem apostar. E o Luffy vai usar nessa luta aí. Pode ser no G5. Pode ser em uma forma do G4. Enfim. Mas sim. O Gomu Gomu que o Kaido tirou sarro. O Gomu Gomu o quê? É o golpe nomeado do Luffy. Poderosíssimo. Nível Togen, Shirataki e Kamu Sari. De Roger, Deoden e Azura do Zoro. Golpe nomeado, revestido com o Haki do Rei. Simplesmente fantástico, né? E é isso, galera. Essas são as perguntas do SBS. Fora isso, não tivemos muitas informações. Mas mesmo assim, algumas coisas bem legais sendo apresentadas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se divertido. Se você gostou, deixe o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto